Pessoal, outro equipamento, uma faquinha de bolso bem interessante, ela é da Guepardo, ela é de acionamento manual e de aço 440, vem com um clipe de cinto e a sua lâmina possui serra. Para abrir ela é muito fácil, é só você, com a ajuda do pino da lâmina, empurrar ela para trás e ela automaticamente trava. Uma lâmina interessante, um canivete interessante da Guepardo, uma curvatura bem legal, lâmina e serra, ele é bem fininho, a armação dele é bem fininha, que eu achei legal, bem fácil de camuflar no seu bolso. Essa trava também é interessante, não é uma trava paralela, a trava da lâmina faz parte do corpo da armação. Então para você destravar é só você colocar a armação pela lateral aqui, colocar na lateral e recuar a sua lâmina. É isso aí, já está em uso há algum tempo e nunca deixou na mão. É isso aí, parafuso estrela, geralmente o mesmo utilizado na maioria dos outros canivetes. Fácil de apertar, qualquer lojinha de ferramenta de bairro tem um kitzinho com essa chave pequena, então é facilmente achado para dar reaperto se necessário. É isso aí, canivete, Guepardo, lâmina e serra, aço 440, cinza, chungo a sua cor, com belt clip bem fininho. É isso aí, testado, bem legal. Valeu!